Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, ontem o Maranhão, bem como o Brasil todo, assistimos aí a votação com relação à dissimilidade do impeachment e o resultado todos nós assistimos, mas o meu partido foi junto na sua votação, todos os deputados votaram não ao golpe, mas eu lia em uma das redes sociais no dia 15 de abril, onde o deputado federal Alberto Fraga, do Distrito Federal, onde ele dizia que o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, ao invés de cuidar melhor do Estado, estava usando a máquina para comprar corruptos, para comprar deputados corruptos do Maranhão e picareta. E eu fiquei perplexo em um parlamentar que, além dele ter ofendido a honra, a dignidade do nosso governador, como também de todo o Estado do Maranhão. E ele, antes de fazer qualquer comentário, com certeza, de maneira desavisada, deveria, no entanto, se procurar saber a trajetória da vida do Flávio Dino com o maranhense. Flávio Dino tem um trabalho trabalho, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil. Ele teve uma atividade como estudante engajado nas causas populares, foi o juiz federal, o primeiro colocado no Brasil, foi o deputado federal da sua época, os do mais atuante do Brasil. Então, são fatos dessa natureza que, muito dali, leva um parlamentar a tecer comentários contra uma pessoa de bem e, como também, é com relação ao Estado do Maranhão. Com isto, como eu dizia, ele atingiu todos nós, Maranhenses. Então, nós temos aqui nossos 18 deputados que ali representam. Lá em Brasília, na Câmara Federal, entre os 513 deputados, nós temos 18 deputados que representam o nosso Estado. Então, com isto, o deputado federal, Alberto Fraga, devia ter cuidado. No que escreve, deveria ter respeito ao governador do Maranhão, bem como a nós, maranhenses. Então, são fatos dessa natureza que, muitas das vezes, a política leva por uma linha que não é a correta. Vamos ter divergências, vamos ter discursos, mas não vamos ofender a honra das pessoas, bem como de todo o Estado. Se ele tem um lado, ele fique com o lado dele. Então, nós temos o nosso lado. Nós não podemos estar pulando de barco porque está lagando ou porque vai perder, porque, como oportunista, como autopunista, o que se viu agora, recente, aqueles oportunistas que saem de vai, vai e vai na maré alta. Então, isto não é política. Isto aí é oportunismo. Então, o nosso partido, como eu dizia, os nossos deputados federais do PCdoB, foram todos, votaram na ideia, todos no compromisso de contra o golpe. Então, isso aqui é o nosso pensamento, é o que a gente pensa. E se eles pensam de outra maneira, que fiquem com suas ideias, com o seu pensamento, mas, de forma alguma, nós aceitamos provocações, principalmente para querer desmausprezar o nosso Estado, que é um Estado pobre, realmente, mas nós somos pessoas de bem, bem como nossos parlamentares, que nossos 18 deputados, que representam o Estado do Maranhão, se tiver com problema, é como tem em qualquer instituição. Não é só entre os 18 deputados, se tiver algum problema, que tem que ser especificado, A, B ou C, mas não da maneira que ele fez de modo geral. Isso aí, senhor presidente.